É isso que aparece Vou jogar, vou jogar Olha o caminhão maluco Ah, velho, o caminhão vai atrapalhar Bora lá, bora jogar Bora Bora, corrente da polícia, corrente da polícia Trabo, dá-me Meu Deus, o caminhão tá fazendo Ah, velho, pega as moedas Tem que pegar as moedas Tá cheio, tá cheio Vamos lá Ah, não, velho Um abraço, um abraço